Isso, funkeiro. Isso, funkeiro. Isso, funkeiro. Isso, funkeiro. Gravando. Vai, vai, vai. Era o Pinto? E aí, seus geeks, beleza? Está começando mais um programa aqui do Oficina Geek. E hoje, o nosso último programa aqui das nossas terças em 2020. 2021 chegando mais do que nunca. E para encerrar o ano, nós não poderíamos deixar de fazer aquela pequena retrospectiva, aquela pequena lembrança de 2020. E a gente vai fazer essa lembrança de uma maneira de lista. Nós vamos listar aqui, discutir os melhores, os piores lançamentos de filmes. E para discutir comigo aqui os melhores lançamentos, um ano um pouquinho diferente nos lançamentos, sem tanto cinema, por conta de tudo que aconteceu. Mas para discutir comigo, Guilherme Pim. Fala, pessoal. Hoje fala das melhores e piores coisas desse ano, eu que não trouxe nada de melhor e de pior. Exatamente. Não tem sentido nenhum. Ah, mas deu para entender, mas deu para entender. Não, 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 não. Mas deu para entender. Faz, 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 faz. Não tem sentido nenhum, igual esse ano. Exato. Olha só, está vendo corrigidíssimo. Mas realmente, a gente estava discutindo aqui antes de começar e é difícil. E aí, Marcola, beleza? Vai discutir também? Já tem sua lista? Ah, não, eu só estou aqui para assistir vocês falarem aí. Ah, beleza, então. Beleza, melhor assim que as pessoas não precisam ficar ouvindo os seus comentários sempre contundentes sobre os lançamentos de 2020, tá? É isso mesmo, rapaziada. Gente, vamos começar, ó, só explicando para vocês. Nós vamos discutir um pouquinho, nós vamos começar, acho que... Vamos começar pelos piores, pode ser? Vamos combinar assim? Vamos começar com o que é ruim, depois... Começar com o que é ruim para a gente acabar um pouquinho, com o nível um pouquinho mais alto lá no fim. Já tem algum que vocês queiram destacar de cara, que vocês lembram? Mulan. Ah, roubou minha fala. Ah, já quis ir com... Vai estar, Mulan realmente... Eu sei que, assim, as sequências de live action da Disney não vêm ser muito boas, né? Apesar de gostar do Rei Leão, da proposta que eles tiveram ali, reconheço que, obviamente, é inferior à animação. E, em relação à live action, assim, acho que a Disney só acertou uma vez até agora, de fato, que foi no Mogli. O Mogli é maravilhoso. O resto, para mim, é tudo mais descartável, assim, tirando... Vou fingir que não ouvi. Tá bom. Uma afeição um pouco maior. E o Mulan, eu acho que tudo que criticaram no Rei Leão e que eu não concordo, eu acho que encaixa no Mulan. Assim, da questão de ser um filme sem alma, de ser um filme onde você nos conecta com aquele universo. Além de uma montagem horrorosa, que eu fiquei assistindo aquilo e falando, mano, o que está acontecendo? E tudo aquilo sem sentimento algum, assim. O próprio fato dela cortar o cabelo na animação é um negócio muito mais profundo e mais pesado para ela. E ali foi uma coisinha meio boba, assim. O fato dela ir no lugar do pai na guerra também é muito mais forte na animação. Então, eu acho que tem um visual muito interessante, mas dentro de um contexto mal feito. Não, eu acho que o que acontece em Mulan, em cima do que o Pinho falou também, eles tentaram, sei lá, tornar o live action, que foi a proposta deles e ficou claro isso, tentaram tornar mais adulto, mais sério, dar um outro tom para o live action do que tinha na animação. Eu acho que a ideia é válida. Só que eu acho que eles se perderam na forma de fazer isso e aí de tornar mais sério, de tornar uma coisa mais realista, vamos dizer assim, com outras discussões, com uma outra roupagem para a história do que a animação traz. Eu acho que talvez nesse caminho eles tenham se perdido um pouco e aí perderam a questão de trazer a conexão com a história. Não só com quem já tinha assistido a animação e que trazia uma lembrança lá atrás, que, por exemplo, é o que o Rei Leão faz muito bem, apesar dele não ter um primor técnico tão, até tem gente que discute, enfim, eu acho ele muito bem feito, mas tem gente que discute, ok, discutir. Mas ele traz essa ligação de quem vem lá de trás, sem mudar. E o Mulan, ele tentou mudar tanto que nesse ele se perdeu. Ele não consegue nem trazer o público que lá de trás traz uma memória afetiva do filme e nem quem está assistindo a história pela primeira vez, você não se prende nela. Eu acho que eles se perderam nisso aí. No tentar mudar o tom, o teor da história do Mulan para o live action, eu acho que eles acabaram perdendo a mão e tiraram essa questão da conexão, da imersão no filme, vamos dizer assim. Eu acho meio o contrário. Eu acho que eles... Algumas mudanças eu gostei com relação a, tipo, transformar o Mochu naquele símbolo da Fênix que você via que estava ali o tempo todo com ela e tudo mais. Só que o que me pareceu ali no filme foi que eles pegaram a animação, olharam ali e falaram, ó, essa cena dela soltando a bomba ali, criando a avalanche, tem que ter. Essa cena dela fazendo tal coisa, tem que ter. Essa cena dela fazendo tal coisa, tem que ter. Aí eles gravaram essas cenas principais e as cenas de transição que conectam umas nas outras, eles esqueceram de gravar, velho. Do nada ela está na puta que pariu lutando com três caras sozinha e com a bruxa. Aí depois do nada ela voltou, aí do nada ela sai de novo e você não vê essas coisas, tipo, se juntando, sabe? Você vê ali os melhores momentos de Mulan, por exemplo. Sabe? Você pega um vídeo no YouTube de... Que pelo visto não foram tão bons. Exato. Então, não foi bom porque você precisa... É, então, mas eu acho a proposta que... A proposta que eles trouxeram pra tentar mudar o tom era ok, só que eles não conseguiram executar e aí ficou esse catadão. É, ficou um catado, é um catado. Foi o... Vamos tirar algumas coisas do filme pra... Pra não remeter a uma coisa tão infantil, sei lá. Até porque o próprio Mulan, a animação, não é uma história infantil, infantil. Das animações é uma das mais, sei lá, menos infantis. Desses clássicos da Disney, se a gente for pegar. Mas, assim, eles tentaram... Pensaram, ah, vamos deixar menos ainda. Então, eles tiraram algumas coisas e aí ficou meio sem ligação, sem nexo. Entre uma coisa e outra. Eles erraram nessa proposta de mudar o filme. É, mano. Eu acho que a proposta era válida. Eu não acho que a proposta fosse ruim. A ideia. Por exemplo, se fala de fazer um live action do Corcunda de Notre Dame e de trazer um tom muito mais pesado. Que também já é um filme que é mais pesado do que os outros clássicos. Mas se fala de trazer um tom muito mais pesado, mais sério. É uma história mais, vamos dizer assim, adulta, né? Na questão da problemática da história. Eu acho a proposta incrível. E pro Mulan eles tiveram uma proposta muito boa também. Só que eles não souberam executar. E olha que é difícil a Disney errar. A gente geralmente vem falar de coisas da Disney aqui. E a gente fala bem. Mas do Mulan não tá dando muito. É, até Star Wars a Disney acertou. Inclusive a gente falou disso no programa da semana passada. Então, deixa ele encadinho. Aí você assiste se você não viu. Mas eu acho assim, o grande problema de Mulan, realmente, o que mais me incomodou foi que não tem cena de transição, velho. Tipo, essas coisas... Uma coisa acontece e do nada, sem explicação nenhuma, já tá em outro lugar acontecendo outra coisa. Mano, uma montagem horrorosa. Não sei se faltou gravar a cena. Não sei o que aconteceu, mas essa parte perde demais. Mas enfim, vamos pro próximo filme aqui dos filmes? Vamos, vamos. Eu queria levantar um, eu não sei se vocês assistiram, mas um que... Eu não sei se ele chega a ser dos piores, assim, de tão ruim. Mas ele me decepcionou bastante. Porque eu gostava da ideia dele, eu gostava da proposta dele. Só que ele não me comprou. Quando eu assisti, eu não consegui me prender nele. Enfim. Que é o Power, né? O Project Power da Netflix. Que é o filme de herói da Netflix. Que eles tomam a pílula, ganham poderes por um tempo limitado. Enfim, cada um traz um poder diferente. Mas assim, eu gostava da ideia. Eu gostava, achei legal você tentar trazer um filme de herói com uma ideia diferente. De não ser heróis que, sei lá, foram atingidos por lixo radioativo e viraram herói. Mas sim, pessoas que tinham poderes porque elas consumiam um tipo de uma droga. Mas eu não achei que foi bem executado também. Então, talvez, pela decepção. Por eu ter ido assistindo, esperando uma coisa legal. E ter me decepcionado bastante. Eu colocaria, pelo menos citando aqui entre os piores. Não sei se na lista final. Mas dá pra gente citar, eu acho. O que vocês acham? Eu não vi o filme. Mas eu sinto que ele... Só pelo trailer, eu sinto que ele tem uma boa ideia. É até o próprio conceito do The Boys, mais ou menos. Que é tipo assim, se você tivesse super poder, o que você faria nesse tempo? Isso. E eu imagino que a galera deve ser mega escrota nesses cinco minutos aí. Porque eu lembro que no trailer tem um que rouba banco e tudo mais. E assim... Tem, não, mas tem. Num culpo. Num culpo. Num culpo. Eu faria algo parecido? Talvez. Mas não existe um super poder, então eu posso dizer talvez. Mas eu gosto desse conceito de dar essa liberdade, entre aspas, de poder para uma pessoa normal e ver o que ela é capaz de fazer. Mas aí eu acredito que seja um filme meio genérico nesse... Ele é genérico e ele é meio catadão também. Eles foram jogando as informações lá e não tem muita conexão. A história não é um roteiro bem casadinho. Enfim, sei lá. Eu achei que faltou um pouco disso. É assim. The Boys mudou e deu certo. O gênero super-herói e tal fez umas inovações. Aí teve muita gente que tentou fazer. A Netflix tentou com o Deus de guarda, adaptando uma HQ que já é conhecida. E o Power. Que é a original. Comparando esses dois, o Deus de guarda é melhor. O Power é uma porcaria, né? Eu acho assim. A premissa é muito boa de você pegar uma droga que você nem sabe qual poder vai te dar. Teve um cara no filme que ganhou o poder de explodir e ele morreu, velho. Ele só se explodiu, tá ligado? Isso é legal. Então, essa ideia é boa. Só que, mano, a execução foi horrorosa. E a cena do Rodrigo Santoro se transformando é a cereja do bolo da porcaria. É mal feito. É mal feito. É horroroso. Você tem uma coisa ruim e aí você pega e encerra essa coisa ruim com uma coisinha extremamente ruim em cima, sabe? É tipo você pegar o Liga da Justiça e finalizar com o Superman resolvendo tudo sozinho. Você encerra a porcaria com a porcaria extra. Então, o Power é isso. Resumindo. E aí, Marcos? Ah, o Pim já falou. Não, o Mulan foi o Marcos que jogou, né? Mas o Pim pensou também. E, Pim, fala você então aqui pra gente. O pior é que, assim, esse ano eu assisti pouca coisa no sentido de coisa nova, assim. Porque esteve um pouco de sistema. Principalmente abril, maio e junho foram um período ali onde não tivemos grandes estreias, tirando o consumo de streaming. E a maioria das coisas que eu vi foi tudo de, assim, ou muito bom ou bem mais ou menos, né? O próprio The Old Guard, eu acho que eu tive essa sensação de que eu enxerguei um potencial, mas o resultado eu acho fraquíssimo em diversos sentidos. Eu acho que talvez o The Old Guard eu colocaria nessa lista de piores dentro do que eu assistia. Eu sei que teve muita coisa pior, mas eu tapei dessas coisas que são piores. O próprio Artemis Folk estreou na Disney Plus, o filme que é horroroso. Que eu não vi também, não posso falar. O filme recente da Amy Adams, que estavam falando que o filme ia pro Oscar e tudo mais. Só que aí começaram a sair as críticas e falaram que era muito ruim, eu falei, não vou perder tempo. O Pim teve a mesma questão que eu. Muita coisa ele não assistiu por preguiça. Eu não vou assistir um negócio. Eu não vou estar no streaming em casa com três opções de streaming e escolher um filme que tá todo mundo falando mal. Exato, exato. Tipo, talvez um dia eu assistisse por curiosidade, mas não cheguei nesse nível ainda. É, até porque a gente, estando em casa, a gente tem a opção de ver série. E esse ano foi muita série foda também, né? Isso aí é essa. A gente até vai fazer. Foi um ano muito forte nas séries, né? Sim, a gente também vai fazer um falando de filmes, de séries, os melhores e piores, mas com relação a filme, outra porcaria também. Dói eu falar isso, porque é um dos maiores atores da atualidade, mas foi do Little. Eu ia falar e eu sabia que ele ia me xingar porque eu ia falar do Little. Aí o cara vai lá e levanta, mano. Maiores atores da atualidade. Não, maiores atores. O cara, não, ele é muito bom. Mas aí você exagerou, irmão. Não exagerei, não. Ele não é um dos maiores atores. Ele tem atualmente um, ou até recentemente, um papel absolutamente foda que ele fez por anos de uma forma espetacular. Mas falar que ele é um dos maiores atores da atualidade, eu acho que você tá pesando. Vai conhecer um Daniel DeLewis da vida. Daniel DeLewis nem filme faz mais. O último filme que o cara fez, eu durmo em cinco minutos. O cara tem três Oscar, mas ele é ruimzão. Não, não, não é ruim. Jamais. Mas eu tô falando na atualidade. Daniel DeLewis já é aposentado. Tá bom. Fala aí do seu filme que eu lembrei de um. Eu lembrei de um aqui que foi bom. Não, é isso. O Robert Downey Jr. ele tentou se lançar no reboot de uma franquia de Sessão da Tarde. Tentando reinventar a parada ali de um jeito. Doutor Dolir é uma franquia de Sessão da Tarde, por favor. Tá achando sacado? Exato. Não diminui, não diminui, Doutor Dolir. Não, não é ruim. Não é mal. Não, eu entendo o que eu falo. Não dá pra ver que é ruim. Mas a proposta dele não é ser um puta filme, né? Eu sei, não. Eu só queria que o Marcos, ele caísse na minha pegadinha. Mas ele não caiu. É, eu não caí, não. Não, mas eu entendo, Marcos. E, mano, o elenco é fudido. Tipo, além do Robert Downey Jr., tem o Tom Holland, tem o Ralph Fiennes, tem... Tem um monte de gente, esqueci agora. Como é que chama aquela da cabana? Esqueci o nome dela, velho. Faz Deus. Não vou lembrar também. A cabana que faz... Ah, Olivia... Octava Spencer. Octava Spencer. Mano, é um puta de um elenco. Mas aí, velho... Não, mas eu acho que... Eu acho que você falou bem, Marcos. Eles pegaram um filme de sessão da tarde, um filme que, ok, Doutor Dolir é divertido, é legal pra você assistir, beleza. O filme é legal. E eles tentaram transformar isso num filme épico, num filme de aventura, um filme grandioso. E não cabe. Eu acho que não cabe a história do Doutor Dolir, que no caso virou só Dolir, né, nesse filme. É pra você tentar fazer uma coisa... Porque nem Doutor ele merece ser. Tão grande. E assim, juro pra você que a hora que eu assisti o trailer, até fiquei com uma expectativa legal, porque o trailer com a música lá, o What a Wonderful World, numa versão... Pô, eu vi o trailer na Comic-Con. Achei foda. Não, ele é bem legal, ele é bonito graficamente falando, visualmente falando. Só que assim, não é, não cabe pra uma história épica. Eu acho que se eles tivessem, mesmo com esse elenco, tentado trazer um reboot do Doutor, mas segurando pra não ser um negócio tão grandioso, acho que teriam conseguido fazer uma coisa legal, mas acho que eles tentaram mudar demais a proposta também. É que eles foram nessa de... o novo... a nova era de Robert Downey Jr. Sabe? É, mas não cabe, não acho que cabe. Ah, foi sim, foi sim. O cara ficou 10 anos fazendo o personagem mais rentável do cinema. Não, eu não acho. Eu acho que o Dolittle, pra mim, foi uma oportunidade de respiro pra ele. Eu acho que ele falou assim, putz, eu fiquei tanto tempo fazendo o mesmo personagem... Você fazia uma outra coisa. Eu vou fazer esse filme aqui pra dar um respiro um pouco. E aí ele pegou a primeira coisa que veio na... que veio pra ele. E infelizmente foi o Dolittle. Mas eu queria trazer um aqui, porque assim, esse ano teve a Mostra de São Paulo, né? E eu assisti alguns filmes da Mostra, que teve todo um esquema online e tudo mais, era uma plataforma específica que você assistia em casa. E aí você comprava o filme. E eu comprei um que chama O Lodo. É um filme brasileiro. E faz de usar o nome. Porque é um filme onde ele deveria estar. Caralho! Foi horroroso. Foi o pior filme da... Não só o pior filme da Mostra, que eu assisti. Acho que eu assisti uns 13. Foi pouco do que a Mostra tinha. Mas dentre os 13, foi o pior que eu assisti. E talvez o pior do ano, assim. É um filme brasileiro, no sentido que assim... As pessoas ali não são atores. Quer dizer, são, mas não são. Sem ofensas aí, a equipe do Lodo, que tiver assistindo isso aqui. Não foi uma ofensa direta a você, mas também foi. Não foi, mas foi. Assim como vocês são atores, mas não são. Classifica o filme como fanfilme, então, gente. Fala que você seja na porta de casa. Você assiste o filme e parece que a galera tá lendo o roteiro. Tipo, não existe interpretação. E não existe... Não existe, tipo, não é aquela... Não é uma muita fala. Parece uma outra coisa. Não parece pessoas normais falando. Parece aquela coisa, tipo... Eu sou o Guilherme Pinho. Vê se é... E a batata. Vê se faz sentido isso. Você assistiu o Saneamento Básico? Não, não assisti o Saneamento Básico. Saneamento Básico é um filme nacional que eles fazem um filme... Eles estão produzindo um filme. É a trama do... Não, mas aí tem um contexto. Não, não. Não disso que eu tô falando. Eu tô falando. Dentro desse filme, eles chamam... É um filme de comédia, né? Então eles chamam pessoas que não são atores. É isso que eu tava querendo comparar. Porque aí, na hora de gravar o filme, dentro do filme lá, as pessoas ficam assim... Nossa, olha quem vem lá. Quem? É exatamente isso. É exatamente isso. E é uma história que... Assim, eu não consegui terminar o filme. Eu vou ser bem sério. Porque como eu assisti em casa, e aí a janta ficou pronta, eu pausei. Aí eu voltei e eu falei... Não, não vou perder meu tempo. Aí eu desisti do filme. Então, pessoal... Joguei R$6 fora. A dica da live é o Lodo, beleza? Assistam o Lodo aí. O Pinho falou que ele não conseguiu terminar o filme. E eu tô dando uma... Confesso, eu tô dando uma colada aqui, uma fuçada, pra lembrar os lançamentos. Porque algumas coisas a gente acaba esquecendo. E eu vi um que eu também não consegui terminar. Um da Netflix, que eu também fui assistindo com uma expectativa relativamente altinha, assim. Não, assim, uma puta expectativa. Até porque não foi um filme tão divulgado. Mas na hora que eu li a sinopse, eu falei... Ah, legal. E não consegui terminar, que é a última coisa que ele queria. É um filme com a Anne Hathaway. Que ela é uma jornalista. Ah, é uma jornalista, né? Ela é uma jornalista. Puto elenco também, né? O pai dela não era um puto ator, quem é? Isso, é um puto elenco. Não é só ela. Tem mais gente conhecida, eu não vou lembrar. É o William de São Luiz. Isso. E aí, tipo, ela é jornalista. Ela quer fazer um tipo de cobertura. Os chefes dela não querem que ela faça. Aí ela pede demissão e vai atrás. O pai dela morreu. E ela vai atrás de tentar umas histórias lá. O pai dela morre, acho que na Colômbia, se eu não me engano. Ela vai pra Colômbia atrás da história da morte do pai dela. E acaba envolvida em rolo com o traficante. Eu achava a proposta legal também, a sinopse legal. Só que, mano, na hora que eu fui assistir, eu dormi. Aí eu acordei e eu falei, eu vou voltar pra assistir o que eu perdi. Eu dormi, tipo, na mesma parte. Aí eu falei, eu vou voltar mais uma vez. Aí na terceira eu nem dormi, mas eu falei, mano, não dá. Não tem condição. Aí eu parei o filme, tipo... Eu não cheguei em uma hora de filme. Aí eu parei, então eu talvez colocasse aqui. Foi um filme ruim que eu assisti e que eu não gostei. É, eu confesso que eu fui procurar aqui o Lodo. Eu ri com uma foto, só imaginando a interpretação aqui. Mas eu vou ver o trailer depois, que eu já vi que tem o trailer do YouTube aqui. E de filme ruim, eu acho que... Halloween do Hub. Mas aí é bom pra gente fazer a transição. Ele é o ruim que chega a ser bom. Então a gente fala dele e já passa pros gols. É, não, não. Ele pode ser. Ele é ruim. O que que é, Pim? Mas não é um filme. A gente já não falou cinco filmes aqui? Já falamos cinco, já. Não, mas vamos montar a lista definitiva. Então, pô. A lista definitiva é a lista definitiva. Tá aí a lista definitiva. Tem, tem, tem. Então... É Mulan, o Lodo, do Lilo, Power. E aí que entra o conflito. A última coisa que ela queria aí. Então, mas e o DeWard? O... Não. E tem o Hub também. O Hub também não vai. Não, o Hub não vai. Não, é que o Hub... O Hub, se eu não tivesse... É que eu dei risada em umas coisas de tão idiota, mano. Mas é assim, meu humor é meio peculiar. Eu gosto de umas coisas absolutamente idiotas. Então não dá pra contar muito. Por exemplo, é o Rico Chaco e o One-Yu aparecendo no filme. Ele apareceu, eu rio. Não, aí você tem gente. Se eu tivesse assistido só os 10 primeiros minutos, eu colocaria ele fácil. Como o pior filme do ano. Mas ele tem um bom plot twist. Não, não é isso. Mas é assim, depois de 10 minutos, você se acostuma tanto com o que tá acontecendo... Que você aceita ele. Você aceita ele ser ruim. Você aceita, exato. Você aceita ele ser ruim e aí você fala, ok, vou me divertir com essa bosta. Mas ele foi a promessa do Adam Sandler de fazer um filme ruim. Ele falou, depois que ele não ganhou o Oscar, ela não concorreu ao Oscar por Joias Brutas. Ele falou, vou fazer um filme bosta. E ele fez um filme bosta. Mas aí, todo ano ele faz isso, né? Aí fica difícil. Ele faz sem motivação, imagina a motivação. Aí agora, depois do Halloween do Hub, ele falou, vou fazer um filme bom e quer voltar a concorrer a Oscar. Como que chama? Eu esqueci o nome. Não, eu gosto. Eu acho ele muito brother. Ele seria um cara que eu gostaria de ter como brother na vida. O Halloween do Hub tem o Rob Schneider lá? Tem. É o pior ator do mundo, né? Ele foi eleito. Mano, tem ele, tem o Gordão lá, que eu não vou lembrar o nome. Não, tem o elenco de gente grande, é isso? É, não, não tem todo. Sem o Chris Rock. Tem o Chris Rock. Não, não tem o Chris Rock, não. É o outro de gente grande. É, eu não sei de quem está falando. Eu não vou lembrar o nome também. Não tem o loirinho também, mas enfim. Beleza, ele junta os amigos dele e tinham dois que estavam gravando filmes sérios pra fazer. É isso. É o tipo que o filme onde ele junta os amigos dele, fuma uma coisa, escreve roteiro e grava. É isso. Só que aí ele resolveu fazer isso no Halloween. É. É o Gente Grande e Ruim de Halloween. Porque o Gente Grande é muito bom. Gente Grande é maravilhoso. Não tem como esse filme ser ruim com o Williota. Mas, zueiras à parte, esse filme tem uma coisa legal, mas que não é bem feita, que é fazer homenagem pra grandes clássicos de terror. Então, tem, tipo, referência a Cristine com o Assassino. Testa-feira 13. Halloween. Tem, isso tem. Massacre da Serra Elétrica. Fred Gruggen. Então, assim. Lobisomem. Tem o teu lobisomem. Tem as coisas que você pega e você fala, ah, eu sei de que filmei. É legal nesse ponto. Tem até um menino dos Stranger Things. Então, assim. Tem, pior que tem. Pior que tem. Então, ó, lista fechada. A gente não vai colocar o Halloween do Hub nessa. Ficou Mulan, Project, Project, Project Power. É o Luxemburgo, é o Luxemburgo da Inglaterra. Project. Project. Mulan, Project Power, Dolino, o Lodo e o que você falou, Jatapé. A última coisa que ela queria, que ele queria. Colocar ele rato aí nessa lista me dói o coração, mas... Então, mas é por isso, eu acho também que ele vai entrar aqui pra mim. Porque, mano, é um filme com a inerreta e com uma sinopse legal, só que, mano, não vai. Não dá. É, lembrando que teve aquele filme lá da Netflix que foi eleito o pior filme do ano. Que eu já não assisti. É, que ninguém assistiu porque o filme conseguiu tomar, sei lá, 80 críticas todas negativas. Então, por que que eu vou fazer? E só pra gente citar aqui, eu tenho ele aqui na mão, que é o The Last Days of America Crime lá. Que isso. Que é ridículo. Isso, falaram que é um absurdo. Talvez eu possa ver pra ver se rivaliza com o The Room. Vamos pensar. Com o quê? The Room. É o pior filme de todos os tempos. Tá bom. Tudo bem. É, vamos pros melhores agora. Se você quiser fazer isso, aí é com você, mano. Vou fazer. Vou fazer uma live reagindo. Não, vamos pros melhores? Vamos, vamos pros melhores. Cara, melhores. Melhores, eu acho que tem algumas coisas legais. Apesar de a gente ter poucos lançamentos. Deixa o Pim começar, porque ele quer falar do queridinho dele. Ah, não. É, deixa eu já tirar o elefante da sala. É assim que você fala? Ah, não. Pera aí, Pim. Só pra gente explicar. 1917, Jojo Rabbit, O Escândalo, Parasita. Joias Brutas. Alguns filmes que lançaram em 2020 aqui no Brasil, só que a gente tá considerando eles como de 2019, até porque foram filmes que concorreram ao Oscar no ano passado. Então a gente não vai citá-los aqui, tá? É. É, é. Não, se não, por exemplo, Jojo Rabbit eu colocaria, talvez. Eu também, certeza. É isso, mano. Que isso. Não. Dentro do que tem de opção, talvez eu colocasse. Você não colocaria não, Pim? Tá louco? O Farol você colocaria, talvez, que é um filme que gostou pra caramba, então. Mas não entra, não entra. Eu só tô deixando claro que esses filmes estão lá em 2019, que já é muito longe pra vir. Nossa, saudades de 2019. Foi. Puta, 2019 era tão bom, cara. Nossa, eu lembro. 2019, 2019 era tão bom. Não tinha nada dessa caralha toda aí. Não, eu lembro que eu vi, teve um dia no começo desse ano que eu vi dois filmes no cinema num dia só e foi tão maravilhoso. Foi Parasita e depois Jojo Rabbit. Saudades de no cinema. Foi. E Parasita você foi ver comigo, ou o Jojo Rabbit, um dos dois. Foi Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. Não, não foi Jojo Rabbit. Enfim. Foi. Você chorou pra caramba. Você chorou pra caramba. E aí ele fala que o filme não é o melhor, um dos melhores. Vai, fala. É, vamos lá. Eu vou falar do meu queridinho desse ano, fácil, assim, disparado, que foi Hamilton. Que é assim, não é um filme, exatamente um filme. Mas a gente dá esse miguezinho aqui, né? É. Vamos citar, vamos gravar. É uma peça de teatro gravado, por isso não é considerado filme. Ele traz técnicas de filmagem de cinema, mas não é um filme em si. É, mas ainda assim eu acho uma obra impecável, assim, em todos os sentidos, tecnicamente, musicalmente. É, a forma como ele constrói uma história, né, uma biografia de um personagem desinteressante, que é o Alexander Hamilton, que ajudou na construção da Constituição Americana. Então, tipo, mano, assim, meio que foda-se até pros americanos. Tem até uma apresentação do Lima, não é o Miranda, pro Obama, na Casa Branca, quando ele fala que ele tá produzindo a peça. E aí ele fala que ele vai fazer uma peça do Alexander Hamilton e tudo dá risada. Tipo, o personagem é muito X. Mas ainda assim é uma história fantástica, com músicas impecáveis, que eu escuto até hoje, assim. Eu assisti em julho, na época que foi lançado no Disney Plus dos Estados Unidos. Porque ele tava lá. Ele tava lá. Tomadinho, não. É uma arte se foda, as pessoas sabem que isso acontece. Como a Disney ficou de frescurinha e não lançou no Brasil quando deveria ter lançado, eu baixei Torrent mesmo, senhor, na Disney. Vai fazer o que agora? É, irmão. Quero ver. E agora? Tem a Disney perto de Guilherme Pim pra... A Disney fica arrastando os fãs brasileiros aí, toma, ó. Aí ficou com essa frescura de não lançar o Disney Plus, lança o Disney Plus, mas lança o Hamilton sem legenda. Aí tu tá de sacanagem com a minha cara, né? Aí pede pra não baixar Torrent. Mas, enfim, você falou que o Hamilton não é filme, mas vamos só lembrar que ele é um musical, ele é uma peça de teatro. Só que, de certa maneira, ele foi refeito e meio adaptado pra ele ser gravado de maneira de filme. Eles mudaram algumas coisinhas aí. Tipo, sem mudar a essência da história, mas eles mudaram uma questão de posicionamento e tal, pra ele ficar bem feito pra filme. Então ele foi feito como filme, ele foi feito especial pra isso. Exato. É que eles pegaram uma peça qualquer e gravaram e lançaram como se fosse um filme. É mais simples que isso. É um longa, gente. É um longa. Tá bom. É um longa. É um longa. É uma peça. É um longa. Muito bom. Tem mais de uma hora e meia ou longa? É longa, é longo mesmo. Tem duas horas e quarenta, mas enfim. É isso, tipo, é uma peça onde você escuta a plateia, o ator, ele meio que interage também. Então é uma peça de teatro, só que eles se aproveitam de elementos de cinema pra filmar. Então, exemplo, às vezes tem um plano detalhe num personagem que só quem assiste o Hamilton do Disney+, consegue ver, porque quem tá no teatro, ali no ouvido, vê esses detalhes. É que ele foi montado pra isso. É, ele foi montado e filmado como cinema, mas aí é uma peça de teatro. Acho que tem toda essa discussão se é filme ou não. No caso não é, mas... Mas vamos aceitar como? Exato. Marcos, quer falar algum? Quer destacar algum? Ah, falando de destacar, eu vou aproveitar. Eu falei de destacar, eu vou falar de destacamento Blood. Eu achei muito bom. Pô, você foi bem no gancho aí, mas você... Não, eu achei muito bom. É, eu acho... O Pim gostou também que eu vi a reação dele. Você assistiu, Marcos, também? Eu assisti, assisti na época que saiu, o Sérgio do Ike Boswell também, eu assisti o que eu vi. Mas eu achei... Marcos, eu gosto de você, porque assim, não importa qual é o filme. Ele fala do ator da... Ele gosta. Você já percebeu isso? Você tem ator da... Do Liro, gostou. Por quê? Tem o queridinho. Tem os dois queridinhos. Ele só pôs do ruim. É, porque a gente tá aqui. Foi uma questão de combinado, né? É pelo social, pro público aceitar ele. É, pra ser aceitado, mas sim. É, porque assim, eu ia colocar Resgate nos melhores, não deixaram, porque é do Chris Hanford também, mas é um... Não, não, mas Resgate não entra entre os melhores, mas ok, é um filme legal que eu gostei. É verdade. É um filme que eu gostei em 2020. Mas falando de... Dos irmãos russos também, tem esse detalhe. Sim, exato. Mas falando de destacamento Blood também, o Spike Lee, eu acho que... O que eu achei da hora no filme é que quando você vai mostrar uma cena de passado, por exemplo, ele colocava os atores do jeito que eles estão, sabe? Não tinha aquele negócio de ou chamar o ator mais jovem, ou rejuvenescer por efeito inicial. Não, era aquela pessoa. Aquela pessoa estava vivendo aquele momento, então você usa o ator mesmo. Vocês sabem que aquilo é um outro tempo, sabe? Ele deixa isso explicado. E eu achei... O personagem do Chadwick, ele aparece pouco, mas ele é um símbolo dentro do grupo. E eu achei impressionante, é muito foda. E o filme inteiro é sensacional e é o filme Spike Lee, sabe? Ele passa aquela mensagem forte que ele gosta de passar. Não, e ele corre... Ele... Ele... Tipo, você vai assistir com uma ideia do que ele vai ser e ele corresponde. Sim. Eu acho que é o que a gente falou muito aqui nos piores de filme. Se você for esperando uma coisa e ele não corresponde, é não o filme que você foi assistindo ou sabendo que era ruim. E esse ele vai. Você vai pra ver o negócio e você vê aquilo. E vê daquilo de uma forma muito legal. Eu acho que ele entra fácil aqui. Não sei se ele tá entre os cinco, mas ele pode muito bem ser citado aqui, sim. O quê? O destacamento blood entra entre os cinco? É. Não, talvez ele entre. Eu tô falando que a gente não tá definindo, fechando o filme aqui. Mas o destaque, na discussão, ele entra tranquilamente. Pô, gostou da piadinha, cara? Essa questão... Não, não foi... Agora não foi de propósito, cara. Essa questão do Chad é impressionante como o personagem dele consegue ser um símbolo pra aqueles personagens, sendo que o próprio Chad é um símbolo pra uma galera dessa nova geração. Assim, foi muito bem escolhido, não só de elenco assim, mas como o personagem consegue ser muito bem construído em cima de um ator que na vida real é um símbolo, mas naquela ficção ele também é. Eu achei muito foda isso. E, tipo, eu não sei com quanto foi de intenção do Spike Lee fazer isso, mas ainda assim eu achei impecável nesse ponto. E eu acho assim também, você puxou esse ponto, você olha os filmes do Chadwick Boseman, todos eles têm uma coisa a mais a dizer, sabe? Tipo, Pantera Negra, o destacamento blood, esse novo que saiu agora, a voz suprema do Bulls, ele fez o do... O de Jogadores de Baseball? Não, aquele do cantor lá que eu esqueci. Olha que o Bulls lá que eu esqueci o nome do cara. E, mano, todos os filmes... James Brown, do James Brown. Isso, do James Brown. E todos esses filmes, eles têm uma mensagem extra a passar, então, tipo, você vai percebendo que ele escolhia os papéis dele, não tipo, ah, que filme tem aí pra fazer? Ah, vou fazer esse aí mesmo. Ele escolhia... Teve um que eu acho que foi esse ano também, ou no fim do ano passado, não vou lembrar certamente, que é um que ele é um advogado também, eu não vou lembrar o nome. Esse também é muito bom, que tem o Josh Gadge no elenco. Isso, acho que eu achei. É Marshall, é alguma coisa Marshall. É, isso aí, isso aí mesmo. Sim. Mas são todos filmes que têm essa ideia. Exatamente. Têm essa ideia de trazer uma coisa a mais. Até aquele 21 Pontes, que foi o que eu achei mais fraqueiro, ele é um filme que ainda passa também uma... ele mostra a violência policial e tudo mais, o preconceito dentro da polícia. Então, é muito interessante você ver a carreira do Chadwick e você ver como o destacamento Blood se encaixa nessas escolhas dele e como é um filme poderoso, sabe? E o personagem dele é extremamente poderoso, igual o quem falou aí. Exato, sim. E até aproveitando que você puxou pra ele, Marcos, eu queria fazer duas menções honrosas aqui, filmes que eu ainda não assisti, mas que eu tenho uma expectativa e que talvez eles pudessem entrar aqui, que é o A Voz Suprema do Blues, que tá todo mundo falando bastante bem dele, mas eu ainda não consegui assistir. E o Mulher Maravilha, que ainda não lançou, então não assisti, que também, pelas críticas, acho que ele vai ser bem... muito bem feito. Tomara. Mas, como a gente não assistiu, eu não assisti pelo menos, acho que não dá pra colocar o canalista. Não sei se vocês assistiram A Voz Suprema do Blues já, mas... Então vai ficar só na situação da expectativa ainda. Sim. Mas estão falando, inclusive, que o Chadwick pode concorrer ao Oscar por esse filme. É, é uma possibilidade. É. E a Viola também, né? A Viola também. Essa é outra também que... Sem comentários, ela é foda. Posso falar o meu filme? Pode. Pode. Tranquilo. É... O Diabo de Cada Dia. Olha lá, quem que tem no Diabo de Cada Dia? Ué, ele foi por causa do Tomara. O homem de Sebastião e Sten, olha aí. Sebastião e Sten, é verdade. Não, a hora que eu olhei esse elenco, eu falei, vou ver esse filme com certeza. Não, não, esse filme eu acho ele muito bom. É um filme que eu gostei muito. Pode falar, Marcos. Não, é o filme que mostra o fanatismo. É o filme que você, tipo, começa... Mano, o que que tem esse filme aí? E aí, depois ele vai te caminhando pro... É um fanatismo religioso, é um fanatismo, tipo, uma cidade pequena, como funcionam as coisas. E o pessoal é todo muito... Todo mundo tem que arrumar alguma coisa pra acreditar e... E, mano, o personagem do... Do primo do Harry Potter lá... Puta que pariu, velho. É. Mano... E você olha os caras, são tudo lunáticos. O Robert Pérez são tudo lunáticos. Mano, o que eu acho desse filme, em cima de que você tá falando, Marcos, é que, assim, é um filme que ele discute a religião, obviamente. Não só a religião em si, mas a fé. Mas a questão da fé... O fanatismo em geral. É, e o fanatismo, porque eu acho legal que eles colocam várias pessoas que, de uma forma diferente, elas colocam a fé, o fanatismo religioso deles, à frente de tudo, todas as decisões. Então, tudo que eles fazem, cada um faz... São personagens que são todos extremos. Tanto que, uma hora do... No começo do filme, você começa... Mano, o que que tá acontecendo? Porque cada hora tá num núcleo ali, e até um certo momento parece que eles não têm muita relação com o outro. Depois, você começa a ver tudo se encontrando. E eles mostram, desde personagem que abre mão da fé e, tipo, eu acho que Deus não tem nada a ver, e o cara leva isso como princípio da vida, até pessoas que escolhem, que fazem tudo, tudo, tudo em nome de Deus, ou, enfim, ou tudo é Deus, tudo é baseado nisso, a vida inteira daquela pessoa, e cada uma do momento é diferente, mostra como isso afeta cada uma delas, e como isso pode ser, pode se tornar, a gente não tá falando aqui que é, enfim, mas que pode se tornar uma coisa ruim, doentia, dependendo da forma como você lida com isso. Eu acho que esse filme levanta demais essa discussão, entendeu? E, assim, eu sou um cara que eu tenho, eu acredito em Deus e tal, e, mano, mexeu comigo nessa questão, não só com relação a mim, mas de começar a enxergar como as pessoas lidam com essa questão da fé e de botar a fé e botar Deus à frente de tudo aquilo que elas fazem como justificativa pra tudo que acontece. E isso levanta essa discussão, eu achei bem legal como o filme traz isso. Eles colocam ali dois personagens do mesmo look, que é o personagem do Tom Holland e a irmã de criação dele, eles são os dois extremos. O Tom Holland, ele não consegue acreditar em religião pela forma como o pai dele tentou passar isso pra eles, né? E que desde o pai dele mostra a questão da religião, que o pai dele fez tudo pela religião e olha como aconteceu. Então, o pai dele, quando a mãe dele tá doente, o pai dele sacrifica o cachorro dele pra tentar trazer a mãe dele de volta e a mãe dele não volta. Então, ele cresce, tipo, ele era obrigado a rezar e ele cresce vendo que pra ele não era aquilo, né? Tipo, tinha que ser milagres na frente dele, aconteceram ou não, aconteceu. E ele cresce sem acreditar. Em contrapartida, a irmã de criação dele cresce acreditando demais nisso e acaba se cobrando por umas coisas que nem foi ela que fez e isso tudo vai desencadeando os acontecimentos do filme, enquanto você tem uns lunáticos também extremamente pirados da cabeça que tentam justificar todos os atos dele, fazendo as coisas que fazem baseado nessa... Você tem serial killer que mata com a justificativa de quando você morre, você tá mais próximo de Deus, tipo... É, e assim... É, o motivo, a motivação do serial killer é essa, entendeu? E a forma como as coisas vão acontecendo, as formas como as coisas vão acontecendo nesse filme, elas são muito bem feitas. O que me incomoda um pouquinho foi a narração lá, mas eu até gosto um pouco. Mas assim, é... Mas ela faz sentido pro filme. Eu não gosto de filme com narração, normalmente. Mas nesse caso, eu achei que ela fez sentido pro filme. Sim, mas as coisas vão acontecendo e você vai percebendo. Tipo, por exemplo, a hora que ele entra no carro do fotógrafo, o personagem do Tom Holland, você fala, puta, ela é irmã do maluco do Sebastian Stan, que já conhece ele, porque lembra que salvou ele lá embaixo, lá quando ele era mesmo criancinha e tal. E aí você vê pra onde isso vai caminhar no final e é muito bem amarrado, sabe? Sim. É, então, eles... E é isso, é aquilo que eu falei um pouquinho atrás aqui, que tipo, são vários núcleos que até um momento você fala, mano, o que que tá acontecendo? Porque tá acontecendo uma coisa num lugar, outra coisa em outro lugar, pessoas que não tem nada a ver até então umas com as outras. Você fala, mano, é perdido. O que que vai acontecer? Como que eles vão juntar tudo isso e vai virar uma história coesa? Mas, mano, eles amarram de uma forma muito boa. Acho que as viradas que o filme dá e as mudanças que vão acontecendo ao longo da história, elas se encaixam de uma forma muito boa. Porque ele junta como se fosse, sei lá, cinco, seis histórias diferentes numa só, sem virar um jogado. E eu acho que por isso esse filme, ele foi tão bem feito pra mim, na minha opinião. E ele cumpre a proposta dele, que é fazer você refletir sobre certas coisas, certos pensamentos. Pô, Pim, você gostou do filme também, né? Que a gente já conversou sobre isso. É um filme que você gostou também, né? Eu gostei. Eu só tenho realmente alguns problemas, principalmente em relação à narração, que o Marco tinha falado. Eu acho que dá uma quebra um pouco. Mas, de uma forma geral, eu gostei bastante. Principalmente, tudo isso que eu falo nela, sua religião. Mas também dessa questão de você carregar o peso de erros passados também. Exato. Sim. Bem forte também. É. Não, eu acho que é um filme... E é assim, e o nome, até se a gente pegar o nome, né? Que é praticamente uma tradução literária, né? Sim. Literária, não. Literal. Do nome em inglês. Literária também, porque ele vende um livro. Então, não tô de todo errado. Mas eu acho que ele representa bem o que o filme mostra. Que a gente falou muito da crença em Deus e tal. E isso acaba virando, pra muitos, aquela questão do diabo de cada dia. Não, o cara tem que, em cima disso, ele tem que enfrentar o que vai contra o pensamento dele, o que vai... Enfim, e aí ele acaba lidando com isso de maneiras diferentes, eu acho. E eu gosto bastante do filme. Eu gostei bastante. É uma teia de aranha, mano. Você faz um negócio e aí quando você tenta se libertar, acontece uma outra coisa na sua vida que, por conta disso, você vai se amarrando cada vez mais e, mano, todo dia você tem que se livrar de algum jeito. Exato, 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 perfeitamente. Profundo, profundo. Eu queria trazer um outro aqui, que é... Eu tenho um da Netflix pra falar, só que eu vou guardar um pouco, porque a gente... A gente tá numa sequência de Netflix. Eu vou pra Amazon agora, de filme recente que foi lançado, que é o Sound of Metal, que infelizmente foi traduzido como o som do silêncio aqui do Brasil, porque tá um pouquinho de spoiler, porque é um baterista que ele começa a perder a audição. Por isso o som do silêncio. Todo sentido. E, puta, é um filme maravilhoso, assim. É um drama com o Isamed, que é o vilão do Venom, pra quem não reconheceu pelo nome. Mas é um filme maravilhoso, ele tá incrível, assim, do caralho. E é uma recomendação boa aí pra quem quiser assistir. É um drama em que você tem que... Assim, se você espera um filme eletrizante, dinâmico, vocês não vão encontrar isso. Mas ainda assim, é um drama bem profundo, muito forte. E com um trabalho de som impecável, assim. Então, se vocês tiverem uma TV boa pra assistir, eu recomendo bastante. Eu, infelizmente, a TV aqui não é uma qualidade tão boa, principalmente com o som. Então, se perde um pouquinho algumas coisas. Mas, de forma geral, assim, é um filme. Ô, Pim, antes de você falar o seu da Netflix, você falou da Amazon. Tem um que eu lembrei aqui da Amazon, que eu assisti também. Que, já vou adiantar, que eu não colocaria entre os cinco, talvez. Mas foi um filme que eu assisti esse ano, que eu gostei bastante. Que também não é uma história dinâmica. É uma coisa mais parada, uma coisa mais de bastidor. E é baseado em história real. Que é o Preço da Verdade. Ele tá na Amazon. Ele é com o Mark Ruffalo. E ele é baseado numa treta da Teflon, né? Do Teflon, né? Das panelas de Teflon nos Estados Unidos. Que ele é um advogado... Não, é um advogado de empresas, de fábricas. Que ele cresceu numa fazenda. E aí, um fazendeiro lá, vizinho da avó dele, vai procurar. E pedir pra ele ajudar, porque ele percebeu que os animais estão morrendo misteriosamente. E aí, ele começa a descobrir que são partículas do Teflon que são despejadas na água do rio, que mata o animal. E aí, ele descobriu... E aí, em cima disso, ele começa a fazer pesquisa e descobre todos os problemas que hoje a gente sabe que o Teflon traz pras pessoas. Tipo, de câncer, de dar doença nas pessoas. As pessoas começam a morrer. E aí, mostra uma treta dele de mais de dez anos contra a empresa, contra o governo dos Estados Unidos. Ele tentando provar que o Teflon mata e tentando ajudar as suas miras. E, mano, é um filme de advogado. É um filme que, assim... Você ouve, parece que ele é muito chato, mas ele é muito bem feito. O Mark Ruffalo tá muito bem no filme. Mark Ruffalo? Vou assistir. E, tipo, ele traz uma história, assim, que é uma história real, que você fica pensando que é só de advogado. Mas, ao mesmo tempo, vai mostrando, meio, de uma forma romanciada, a pessoa. Como isso foi afetando a pessoa que era ele, o advogado, no caso, que tava acompanhando. Então, eu achei que é um filme também muito legal. Ele é mais denso, mais pesado, um pouquinho mais arrastado. Mas eu achei bem interessante. Eu gostei bastante do filme. Não colocaria entre os cinco, talvez, mas gostei bastante. O Preço da Verdade. Ele tem um outro nome em inglês, que, tipo, é não sei o quê, o Preço da Verdade. Mas, se você procurar só como Preço da Verdade, você acha. Em inglês é o Preço da Verdade? É, em inglês ele chama o Preço da Verdade. Tem um outro nome em inglês, só. Porque aí, quando caduço, fica... Tipo, tal o Preço da Verdade. E eu achando que o Gambi da Rainha tava, tipo, tava exaltando o Gambi da Rainha por ter feito uma boa obra sobre xadrez agora, uma boa obra sobre Teflon. Mano, não, sobre o Teflon não. Sobre o advogado que descobriu que o Teflon fazia mal e tentou provar isso pro mundo inteiro. Nossa, fazia mioba. E detalhe, é uma briga judicial que ela dura até hoje. Porque teve indenização, recursos, caralho. Mas, quem quiser, assim, eu sei que a história não é tão atrativa pela fala. Mas o filme é bem... Eu achei bem legal, assim. Me prendeu bastante. O filme sobre Teflon não vai ser interessante? Como não, né? É, pô. Teflon é o tema do cinema pro futuro aí. Teflon. Ah, Marques, o que que você... Não, já falhei o meu... Ah, já era um só? É. Então, vamos puxar um... Não, pode falar o seu, vai, Pim. Vamos lá. É outra da Netflix, inclusive, vai sair crítica no Instagram. Se não já saiu nesse trinta... Não, vai sair, vai sair, vai sair. Ah, tá, entendi, entendi. Já saiu, já saiu. A pessoa que tá assistindo nesse momento já saiu a crítica. É, não saiu aqui pra gente gravando, tá? É. Que é a crítica de Amarelo, que é o documentário sobre o disco do Emicida. E, putz, foi facilmente uma das melhores coisas que eu vi esse ano. Além de ser um documentário muito bem feito, porque ele é muito bem montado, é muito bem produzido. A forma como ele conversa, porque, assim, é um documentário sobre o disco Amarelo que o Emicida lançou no ano passado, e que conversa com o show que ele fez no teatro. Ele é meio que feito nos bastidores do show, né? Tipo, a parte da montagem dele, né? Exato. Ele pega a parte dos bastidores com a história do disco. Ele é muito incrível. Ele conversa muito o resultado até o show dele no Teatro Municipal. E ele explica como tudo do passado se interliga pra resultar naquilo. E aí conversa com cada uma das músicas do disco. Inclusive, o disco é uma das melhores coisas que eu consumi ano passado. Incrível. E esse ano, o documentário sobre o disco é uma das coisas que eu melhor consumi também. É um documentário maravilhoso, emocionante, lindo, mas também ensina muito sobre a nossa história, a história da nossa música. Então, putz... E não só da música, da cultura, mas ele traz questões sociais bem fortes também no discurso dele. Ele traz... Realmente, o Pim falou e falou muito bem do documentário. Que, assim, é um documentário de música, é um documentário de um álbum, um documentário de um show, vamos dizer assim. Só que ele não fica preso nisso, cara. Ele usa isso como, como assim, como mote pra discutir outras questões. E ele faz isso de uma maneira que não é forçada. Não é que ele põe uma música lá e começa a discutir um assunto nada a ver. Ele mostra como todas as questões externas, sociais, culturais, históricas, elas resultam naquilo. É o que o Pim falou. Tipo, tudo que vem lá de trás resulta em cada obra, cada música que tá ali no álbum. E eu acho que... E ele tem, por exemplo, e ele tem também um ponto fortíssimo que eu vou trazer aqui, que é uma participação da Fernanda Montenegro. Nossa! Que por si só já garante qualquer obra, né, Brasil? Tem um pedaço do documentário que ele explica a história do Wilson das Neves pra chegar num ponto, porque o Wilson das Neves fez a base pra uma das músicas do disco que o Emicida canta com o Zeca Pagodinha. E, putz, mano, é maravilhoso, porque ele começa a contar a história do Wilson das Neves e aí ele vai te contando a história, aí você pensa onde que isso vai chegar, aí ele chega num ponto e é uma conexão. É muito bonito tudo o que ele constrói no documentário. Putz, é maravilhoso, assim, é incrível. Não, eu acho que sim. E, Marcos, assistiu? Tem alguma coisa pra falar? Não, não assisti ainda. Não, é que o Pim falou de documentário, então eu gostaria de mencionar um outro documentário também na Netflix que eu achei muito bom e que eu assisti, que assim, me deixou reflexivo por um tempo, que é uma proposta completamente diferente, é outra ideia, mas é o Dilema das Redes, que ele foi muito falado, ele foi muito divulgado, fez um barulho enorme quando ele foi lançado e eu assisti também por conta dessa repercussão e ele me entregou o que foi vendido pra mim na repercussão dele, de tipo, nossa, você tem que assistir, porque não sei o que, que ele discute a questão das redes sociais e como as redes sociais, elas atuam na manipulação das pessoas, no determinar o comportamento das pessoas e no estudar o comportamento das pessoas pra direcionar elas praquilo que elas querem e como, apesar de todas as coisas boas que elas trazem, elas podem ser prejudiciais. Eu acho que essa é uma reflexão que ela é importante pra todo mundo ter hoje em dia e que o documentário, ele traz com pessoas que trabalharam nessas empresas e que lá atrás ajudaram a desenvolver o formato como as redes sociais são hoje e o que elas fazem hoje e eles falando como é tudo, como foi tudo pensado pra isso e como a gente tem que se desprender disso e como a gente tem que entender o papel exato e correto e saudável das redes sociais. Então, eu acho que é uma temática que é importante pra todo mundo e ela foi trazida de uma forma muito bem montada, muito legal, interessante e que faz você refletir em cima disso tudo. Eu acho que merece também ser citado aqui. Gostei, gostei. E o que eu ia falar? Ah, eu quero explicar aqui que o meu ano foi prejudicado pra assistir novos filmes porque eu assisti One Piece inteiro e assisti Clone Wars inteiro também. Então, é muita coisa. E por que a Marvel não lançou nada? Meu, eu sei. Mas aí eu assistia o filme da Marvel, isso aí não dá nada. É porque realmente é muita coisa. Mas esses que eu assisti, eu gostei. Não, então, você não assistiu nada porque a Marvel não lançou nada, né? Ah, eu assistiria. Mas o outro também que eu quero falar, que eu gostei muito, mas esse aqui também é batata. É, dois irmãos. Ué. Outro? O outro morreu. Dois irmãos, velho. Caiu, simplesmente. Caiu, acho que ele caiu. Caraca. Você gostou do meu discurso sobre ele? Ele tá fazendo barulho, ele tá disfarçando. Não, Marlos. Acabou? Tá me ouvindo? Não, agora nós estamos. Ué? Mas você corta essa parte depois. Tá, vou falar. É... Ih, caralho, agora vocês travaram. Mostra. É toda hora escutar ele falando natural. Vai, vai. Pra lá. Vai, vai. Então, outro que eu queria falar é Dois Irmãos, porque é da Pixar, é uma obra que mistura RPG com a mitologia toda da Pixar ali, coloca umas criaturas fantásticas. Com família. Exatamente, com família. Mas coloca... A gente joga RPG sem família, é isso? Não, é que... Pixar já é família, o João Pedro. Eu já falei, RPG com Pixar. Não, mas esse... Tá, tá bom. E... Ah, o cara... O cara é... O cara é... Extremamente desagradável, né, velho? Que isso, velho? Uma pessoa... Extremamente desagradável. Que isso? Como assim, velho? Que absurdo. O Pim não tá aguentando. É brincadeira, Marcos. Você sabe que no fundo a gente gosta de você, mas bem no fundo. Vai, Marcos? Não, é isso, velho. É que o Pim começou a falar. Não, mas é isso. E aí o filme, ele é empolgante. A gente tinha visto uma cena dele na Comic Con e já tinha ficado, meu Deus do céu, que é um negócio que prende você. E os acontecimentos é Pixar, né? Não deixa o desejar. É muito legal. Não deixa o desejar. É muito divertido. É um passatempo maravilhoso. E... E é isso. É emocionante também. Eu chorei absurdo. É emocionante. Mas eu chorei mais ainda porque... Lá na Comic Con, o diretor foi, né? O diretor foi de animação. E ele se inspirou na história dele mesmo. Porque ele perdeu o pai quando ele era criança. E a única coisa que ele tem do pai é um áudio. Tipo, só trecho de uma gravação. E ele tocou essa gravação da Comic Con. E aí, mano, a Elisabeth, ele tem como. Absurdo. Ah, é, é, é. E você, no momento que você assiste o filme, já sabe ele, você vê que o grande... Não só isso, porque o filme em si, ele funciona por si só. Ainda mais que envolve irmão. Qualquer coisa que envolve relacionamento de irmão, assim, já era. Me ganha fácil. Então, assim, teve tudo uma construção ali. Eu tenho alguns probleminhas com ele, mas eu gosto bastante. Não, e ele traz temas que a Pixar sabe mexer e sabe mexer muito bem. Que é aquilo que a gente sempre fala. Que os filmes da Pixar, eles são pra crianças. Eles são infantis. Só que eles são filmes pra adulto ao mesmo tempo. Tipo, você pode assistir. E cada fase que você assistir, você vai ter uma visão diferente sobre o filme. Sobre aquilo que acontece. Por exemplo, uma criança vai assistir, ela vai se divertir, ela vai adorar o filme. Só que você, com uma cabeça mais formada, você também assiste e aquilo mexe com você da mesma maneira. Tipo, você vai se divertir com o filme, porque ele é divertido. Só que ele vai trazer essas reflexões. Ele lida com questão de solidão, de falta, de saudade, de despedidas. Arrependimentos, entre aspas. Então, é Pixar, né? Isso tudo eu resumi falando, é Pixar. Exato. E, mano, e outro filme também que eu tenho uma expectativa bem grande, falando em Pixar, é o Soul, que ainda não lançou, então não dá pra gente falar. Mas também acho que ele vai ser numa pegada bem da gente chorar, né? Então... Sim. Mas eu acho que a lista tá feita. Tem mais algum que vocês estão lembrando, assim? Não, eu acho que Homem Invisível eu não assisti, mas falo que é muito bom. Ah, não, Homem Invisível é bem legal também, mas não entraria. É, eu não sei, também não acho. Mas é bem legal. Ah, e outro que eu assisti também, que eu achei legal, é a ligação que estão falando agora, mas também não entraria. Então, não vou nem aprofundar nele, que é coreano e tal, mas... Ô, fica preconceito, hein? Não, pelo contrário. Ele cai, ele cai. Não, não, talvez ele tenha ganho um pouquinho mais de proporção por ele ser coreano e por filme coreano, o Parasita ganhou, tá em alta, né? E a Netflix traz um filme coreano, mas ele é bem legal, ele é bem legal também. Mas não, acho que não entraria. Ah, então... Mas falamos mais que 5, vamos fechar em 5? Vamos fechar em 5, vai. O Diabo de Cada Dia, acho que todo mundo falou, todo mundo gosta. Eu acho que entra. Eu acho que entra. É, vai entrar. Hamilton entra. Hamilton entra. Hamilton entra. Five Bloods entra? Destacamento Blood? Entra. Entra. Entra, entra. Destacamento Blood entra. 3. Onward, acho que não, né? Não sei. O amarelo. Amarelo eu coloco. Amarelo e falta um. Eu acho que o Halloween do Hub, que não entrou no Piores, pode entrar agora no melhor. Jusco, Jusco, vamos fechar a cinta aí. Não, vocês estão tirando. Não, pelo amor de Deus. Eu tenho que colocar dois irmãos ou não posso colocar Halloween do Hub? Não, você tá brincando, né? Nossa senhora. Você tá brincando. Não, mas o que mais que foi falado aqui? Não, é isso. O resgate não vai, Marcos. O resgate não vai. Pode colocar o Onward mesmo. Tem o Chris Pratt e o Tom Holland. Não tem problema. Eu vou pro Halloween do Hub. Vai, falta um. Eu vou pro Halloween do Hub só pra não entrar o Onward, porque a justificativa dele foi Chris Pratt e Tom Holland. Não, mano, vocês falaram aí do baterista que o Pinho falou. Não, o baterista, o Pinho assistiu o filme, o Gosto do Pinho. Eu acho que a gente vai colocar o Dois Irmãos porque a gente ainda não viu o Soul. Pode ser. Porque o Soul vai desbancar o lugar. Eu também acho. A gente tá gravando antes do filme estrear, então, mas com certeza é melhor que Dois Irmãos. É um filme sobre a própria Pixar, você tem que saber. Exato. Além do Soul ser um estilo musical muito da hora, pai. Muito bom. Então... Não, mas acho que fechamos, então, pai. Então, fechou com o Soul. Vamos pôr o Onward. Não, entra só. Não, Onward. Como que a gente vai pôr o Soul, que é um filme que nem lançou? Não, eu sei. É o Onward. Eu sei. Não, mas o Onward é assim, deixando claro, ele tá ali segurando a vaga de Soul. A gente só pôs o da Pixar pra deixar essa referência que ele tá segurando a vaga de Soul. Ó, gente, quando essa live já estiver postada, esse programa, a nota de Soul já vai estar lá no nosso Instagram. Já vai estar e provavelmente... Já tá. E provavelmente a gente vai estar colocando ele nesse lugar, mas aí não dá pra gente antecipar tanto assim. Exatamente. Então, ficou... Eu não sei quem que vai escrever a crítica, mas já adianto que é nota 10. Então, fechou. Se for o PIN, anota 9, porque tudo do PIN é 9. Não sei nem por que eu falei isso, porque a pessoa que tá assistindo a gente já leu. Já leu. Exatamente. Mas se ela não leu, ela vai lá ver por que a gente deu 10. Entendeu? É engraçado isso, porque a gente tá no passado pra pessoa que tá no futuro. Exato. E a gente tá no futuro pra pessoa que ainda não tá aqui. A gente está no presente de uma pessoa do futuro, mas que na verdade é passado. Mas, gente, é isso, né? Nos despedimos em 2020, acho que com essa listagem dos piores e melhores filmes. Nos despedimos aqui no nosso programa, né? Porque no Instagram a gente continua todos os dias. Vamos continuar. Em 2021 a gente vai trazer muito mais coisa, tanto aqui no YouTube, quanto nas outras redes sociais. Então, você que ainda não segue, siga a Oficina Geek Real em todas as redes sociais. Se inscreve aqui no nosso canal, ativa a notificação, curte o vídeo, vai compartilhando. Pra cada vez mais a gente tá trazendo coisas. Começamos agora nessa reta final de 2020 com joguinhos que vamos trazer de volta. Temos os vídeos falando sobre os lançamentos. E também, lógico, o nosso programa de terça, que a gente pretende voltar de maneira ao vivo, assim que possível. Mas, por enquanto, enquanto não conseguimos fazer ao vivo, nós vamos trazendo pra vocês toda terça as discussões que vocês gostam. E que, se vocês não estiverem gostando, também vão dando sugestões pra gente poder melhorar cada vez mais. Pode xingar o João Pedro, porque... Sim, fechamos o João, fechando 2020. Em 2021, o nosso primeiro programa vai ser sobre as cinco melhores, cinco piores séries. É verdade, vamos falar de séries, porque não deu tempo. Porque séries a gente assistiu bastante. Eu vou colocar o One Piece nessa lista. É. Não, mas é isso, galera. Então, fiquem ligados aqui nesse finalzinho de 2020. A gente espera que 2021 seja um ano muito melhor pra vocês. Como a gente espera estar no 2021 de vocês também fazendo um ano muito melhor. Tanto pra gente aqui que tá produzindo, que a gente gosta muito de produzir os conteúdos que a gente faz. Quanto pra vocês que nos acompanham, que nos assistem. A gente espera trazer coisas cada vez melhores e pra mais gente. Então, muito obrigado por tudo que vocês, num 2020 difícil, acompanharam a gente, continuaram assistindo. Muita gente que tá conhecendo a gente agora em 2020. apresentar pros seus amigos, pros seus conhecidos em 2021, pra gente chegar cada vez mais longe com a Oficina Geek. Por nós e, principalmente, por vocês. Então, é isso, gente. Até a próxima. Um grande abraço pra todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.